Uma coisa que tem que mudar, Vilela, não é a opinião de Frei Gilson, não é a opinião de Papa. É a verdade. Qual é a verdade que a Igreja defende? Então a Igreja entende que tem uma verdade envolvida aí. Qual é a verdade que a Igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padre, saem padres, vem bispos e morrem bispos, vem Papa, morre Papa, e a Igreja não pode renunciar uma verdade. A verdade das Escrituras, a verdade de Jesus Cristo. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência? De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já está acontecendo isso? Já, já acontece. Eu tenho muitos seguidores no meu YouTube, eu faço lives constantes, e determinadas coisas... Quatro horas da manhã? Quatro horas da manhã. Podemos falar sobre isso depois. Depois vamos falar sobre isso, não é horário? Isso não é horário, Pri? Quatro horas da manhã? Depois eu te explico, depois eu te explico. Ô Vilela, tem coisas que eu já sei que eu não posso falar no meu canal do YouTube. Você tem que tomar cuidado, tem que mudar a palavra, papapá, senão o YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? Veja, a gente acabou de ler uma lista de pecados, para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então, Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Dizer a verdade para alguém virou ofensa, o Vilela. Então, esse é o mundo que a gente vive. Dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então, eu acho muito perigoso quando nos proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Temos que lutar sim pela liberdade de expressão. E aqui, eu quero parabenizar você, porque você é um desses combatentes. O seu programa é um dos programas que lutam pela liberdade de expressão. Isso é importantíssimo. A gente, nós, veja, muitos cristãos acham que isso é um assunto só para políticos. Não, não. Isto interfere, afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar. E é próprio de quem, esse negócio de calar o outro, é próprio de quem quer ter uma única voz. Então, eu quero ter uma única voz e eu tenho que barrar as outras que são conflitantes.